E dois cuidando da bebê. Peguei o pinguim pra nós levar, né, gente? Eu não quero ficar sem o meu pinguim. A gente tá andando aqui, né? Vamos descer das escadas. Pra nós irmos para o shopping. Maravilhosa! Mas, gente, eu acho que é melhor nos deixar a bebê aqui, porque é melhor que ela... Não, a gente vai levar ela no shopping. Gente, olha aqui. Olha esse pinguim, gente. Vocês vão falar que é que é um sofá? Tá bom, gente. Eu vou pegar esse pinguim, né? Aqui, uma coisinha que ela fez na escola. Foi na escola, o jogo que tu fez? Foi. Aqui, gente. Ela fez aqui na escola. Tem esse dino aqui. É o jogo da memória assim. Você tem que falar aqui. Mata o macaco. Mata isso. Mata isso. Ó. Tá indo aqui. Matou, 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 matou. Isso é um jogo da memória? É. Nossa, que estranho. Que isso, gente? Agora eu vou mostrar duas fotos de inocência. Você fica aí, viu? Vamos lá, gente. Vou chamar minha queridíssima aqui. Vem aqui. Vamos cuidar da... Não, 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 não. Segura, mamãe. Vem, gente. Aqui, gente. Olha o melhor no espelho aqui. Deixa eu ver. Eu vou no bairro grande. Eu vou no bairro grande. Então, gente. Aqui estamos com o bebê. Olha o bebê, gente. Tá vendo aqui. Não vamos colocar ela no berço enquanto ela tá dormindo ainda? A gente esqueceu de uma coisa. O quê? A malinha. Vamos deixar ela aqui. Vamos deixar aqui que ela tá pesada. Ela tá pesada. Deixa aqui o pinguim, gente. Vamos correndo. Porque a gente já tá indo. A gente precisa pegar o paninho dela. A gente precisa caminhar esse caminhar esse caminhar. Gente, vamos pegar. O paninho dela, gente. Vamos aqui, gente. Rápido, porque eu esqueci de pegar o paninho. As bolsinhas, tudo, tudo. O paninho, gente. Eu esqueci de pegar. Eu esqueci de lavar roupa. O que eu esqueci, gente? Eu lavar roupa. Eu esqueci de lavar roupa, gente. Cadê a malinha dela, gente? Cadê a malinha? Só que se tá a malinha. Vamos deixar tudo aqui, gente. Ah, deixa eu pegar o paninho também. Qual é o paninho dela? O que é isso aqui? Aqui é o paninho dela. Gente, você não sabe a pressão que é uma maleta de bebê. Você não sabe a pressão, gente. É muito. Dá muita pressão pra ver isso. Vamos levar agora, gente. Pessoal, vamos levar agora. Vamos levar essa mochila agora. Ai, gente, pegamos. Aqui é a nossa robinha, gente. Tata Bob. Aqui é a nossa robinha. Gente, quase que eu não pego. Cobertadinho. Hoje o cabelinho dela tá crescendo, gente. Eu não tinha cabelinho quando a gente pegou ela. Eu peguei esse cobertor, tá certo? Mas é pequeno. Eu não sei. É. Mas cabe. Mas fecha, né, minha filha? Mas fecha. Mas... Mas... Obrigado.